Um dia depois do ataque para resgatar os presos da Penitenciária de Segurança Máxima, várias medidas foram adotadas para proteger o presídio. Além dessas ações, o dia também foi marcado pelo enterro do tenente Moneta, morto durante o confronto com os bandidos. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, os mais de 40 detentos recapturados já foram levados de volta para o PB1. As imagens gravadas pelas câmeras do presídio podem ajudar a identificar outros envolvidos. Alguns dos 10 que foram presos suspeitos de participação na fuga dos detentos são conhecidos da polícia. A delegacia de Campina Grande já investigava parte do grupo. Essa quadrilha vem sendo investigada desde aquela ação em abril, no início de abril, que foi no supermercado de Campina Grande, onde eles atacaram um carro forte. Então ali prendemos em flagrante quatro pessoas, prendemos outros no decorrer da investigação, e o principal, que seria o líder da quadrilha, ele conseguiu empreender fuga, mas foi identificado. Enquanto isso, no PB1, a entrada principal, que foi arrombada na ação criminosa, começou a ser reparada. Nós estamos realizando algumas ações pontuais de recuperação da estrutura física, mas efetivamente no portão principal, que foi danificado com a explosão, o portão já foi substituído. Além de realizar os reparos, a secretaria garante que tomará novas medidas para reforçar a segurança no local. Há um planejamento por parte da Secretaria de Administração Penitenciária e da Segurança Pública, um reforço também na segurança daquela unidade prisional. Medidas administrativas estão sendo tomadas para que ações como essa, elas sejam efetivamente combatidas. A Polícia Militar também anunciou apoio para a segurança na área do presídio. A Polícia Militar está reforçando a área, estabelecendo o reforço do armamento e do policiamento como um todo, com a presença do nosso BOP e da Força Regional. Então, efetivamente, toda a área do 5º Batalhão está sendo fortalecida durante todo o dia e a noite vai entrar pela noite com o reforço na guarda aqui. O coronel ainda deu detalhes sobre a morte do Tenente Moneta, que continua sendo investigada. Ele tentou fazer a prisão deles, perseguindo essa moto, e foi surpreendido por esse disparo. Não sabemos de onde saiu, visto que ele já havia passado a primeira vez de frente a Cadepal, voltou na perseguição da moto e, de repente, foi surpreendido com esse tiro. A gente não sabe de onde vem, está uma perícia que está sendo feita. Vai ser aberto um inquérito policial para apurar as circunstâncias. Todas as armas são apreendidas, todas as armas que estavam nas proximidades e das guarnições são apreendidas. O corpo do Tenente Erivaldo Moneta da Silva foi enterrado na manhã desta terça-feira em Recife, cidade natal do policial militar. Ele tinha 34 anos e estava na polícia há seis anos. Era o cara que era querido por todos, né? Era o brincalhão da turma, era a figura da turma, como a gente chama. E entre os presos que conseguiram escapar do PB1 estava o acusado de matar o gerente de um posto de combustíveis no bairro de Manaíra. O crime aconteceu no fim de maio e hoje, uma mega operação foi montada para recapturar o fugitivo. No alto, o Acauã, helicóptero da polícia, ajudava na varredura. Na parte de baixo, a comunidade é cercada por mais policiais, civis e militares. O objetivo era recapturar Eri Johnson da Silva Monteiro, foragido após o ataque à penitenciária nesta semana. Já com as equipes desembarcando as viaturas, o Eri Johnson saiu correndo por cima do telhado armado, efetuando disparos e atiramos também, revidamos os disparos e ele conseguiu adentrar o mangue. Eri Johnson foi preso em maio deste ano, suspeito de ter matado o gerente de um posto de gasolina no bairro de Manaíra. No crime, ele teria contado com a ajuda do filho da vítima, que teria passado informações. A terra dele é essa aqui, não é o território dele. Então ele tem vários parentes, provavelmente esteja escondido na casa de alguém ou se não, ainda dentro do mangue, porque tem uma região de mangue aqui extremamente intensa. Então a gente está aqui recebendo informes a todo momento. Importante também a população contribuir, ligando para o 197 e passando o paradeiro dele. Até o início da tarde, o foragido ainda não havia sido recapturado. Policiais se espalharam pela comunidade. Pois aí, até o momento, ele não foi recapturado.